Em nossas vidas cotidianas, a nossa atenção se encontra dispersa. Nosso corpo está em determinado lugar, ignoramos a nossa respiração e a nossa mente permanece vagando. Ao prestarmos atenção em nossa respiração enquanto inspiramos, essas três coisas, corpo, respiração e mente, entram em uníssono. Nós voltamos a nós mesmos. A consciência une os três elementos e nós passamos a estar inteiramente presentes no aqui e no agora. Não precisamos controlar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa respiração. Basta estarmos presentes. Basta permitirmos que tudo isso exista. Isso é a não-violência. Imagine três árvores juntas em uma floresta. Elas não conversam, mas sentem a presença umas das outras. Quando você as observa, parece que elas não fazem nada. No entanto, elas estão crescendo e oferecendo ar puro para que os seres vivos possam respirar. Em vez de descrever a meditação sentada como a prática de concentrar-se, observar profundamente e alcançar insights, eu gosto de descrevê-la como o prazer de não fazer nada. Em primeiro lugar, sentar-se é desfrutar do prazer do ato de estar sentado, mantendo-se completamente vivo e em contato com as maravilhas do corpo em funcionamento, com o ar fresco, com o som das pessoas e dos pássaros, com as cores que mudam o céu. A meditação é simplesmente a prática de parar e olhar em profundidade. Você não precisa se sentar para meditar. Sempre que estiver olhando em profundidade, seja caminhando, cortando legumes, escovando os dentes ou indo ao banheiro, você pode meditar. Com consciência plena e concentração, você consegue dirigir o seu olhar ao que existe e observar isto em profundidade. Pode ser uma nuvem, um pedregulho ou um ser humano. Pode ser também a nossa raiva. Pode ser o nosso próprio corpo e a sua natureza de impermanência. Sempre que paramos de verdade e observamos profundamente, o resultado é uma melhor compreensão da verdadeira natureza do que existe dentro de nós e ao nosso redor. Quando nos sentamos, trazemos alegria e nutrimento para nós mesmos e para os outros. Sempre que nos sentarmos, podemos fazê-lo de maneira que o mundo se beneficie do ato de estarmos sentados. No momento presente, podemos nos libertar de arrependimentos em relação ao passado e de medos em relação ao futuro. Felicidade não é possível sem liberdade. Quando voltamos ao momento presente, nos libertamos das nossas preocupações, dos nossos medos, dos nossos arrependimentos, dos nossos projetos e das nossas ocupações em excesso. A meditação sentada é uma maneira de nos libertarmos de todas as coisas que carregamos sem necessidade. Essas coisas são verdadeiros obstáculos à nossa felicidade. Relaxe ao se sentar e relaxe ao respirar, pois dessa forma você estará nutrindo seu corpo e a sua mente. Mesmo quando você imagina estar sentado sozinho, os seus ancestrais estão sentados com você. Seus pais, avós e bisavós, independente de tê-los conhecido, estão dentro de você. Reconheça-os e convide-os a respirar com você. Seus ancestrais estão presentes em todas as células do seu corpo. Convide-os a apreciar com você cada inspiração e cada expiração. Você não é um ser isolado. Você é feito de ancestrais. Quando expira calmamente, todos os ancestrais dentro de você fazem o mesmo. Na época em que estavam vivos, talvez não tenham tido a chance de se sentar com consciência plena e respirar em paz. Mas agora, dentro de você, eles a terão. Não existem seres separados. Nós somos uma correnteza. Nós somos um fluxo. Nós somos uma continuação. Atenção. 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 Obrigado.